Bom galera, bem-vindos aqui a mais um vídeo nesse canal. Eu quero começar uma nova série, que na verdade é a ressurreição de uma série que morreu há um tempo atrás, que era a Dose Semanal de Inteligência Artificial. Eu quero criar aqui no canal a Dose Diária de Inteligência Artificial, colocar vídeo aqui todo dia sobre inteligência artificial, com alguma coisa interessante, alguma coisa útil aí do mundo da inteligência artificial e da tecnologia também, e tentar assim tirar esse canal do limbo do YouTube, né, talvez postando vídeo todo dia, eu consiga tirar o canal do limbo do YouTube, que não recomenda mais o meu canal para pessoas que não são inscritas, só inscritos que assistem meu canal, então eu tenho que mudar isso, então vamos aqui fazer a Dose Diária de Inteligência Artificial. Então antes de começar o vídeo, se você não for inscrito, se inscreve no canal aí, deixa o seu like se você gostar desse vídeo, e deixa um comentário aí também com qualquer coisa, só para poder interagir, para poder mostrar para o YouTube que esse canal tem algum potencial de sair aí do limbo maldito. Enfim, hoje nós vamos olhar aqui no Mind Studio, que é da UAI, que para mim é uma das ferramentas mais incríveis que eu já vi nos últimos tempos de inteligência artificial. Com o Mind Studio você pode criar seus próprios GPTs, igual você pode criar lá no próprio chat GPT, mas aqui tem um diferencial que você pode criar com a versão 3.5 do GPT3, né, do GPT, do GPT no caso, né. Então, por exemplo, você vai acessar aqui uai.ai, e o link vai estar na descrição aí, isso vai se cadastrar no site, né, normalmente, e aí você vai aqui em My AIs, tem aqui o Explorer Showcase, né, e tem aqui o My AIs, que são as duas opções mais importantes, e o Showcase dá para você ver os GPTs, né, os inteligentes artificiais, as aplicações com inteligência artificial que as pessoas criaram, tem muita coisa muito boa aqui. Um diferencial aqui é que você pode cobrar pelo seu GPT, para as pessoas usarem o seu GPT, eu acho que o chat GPT vai implementar isso no futuro próximo, mas o maior diferencial aqui é que você pode criar com o GPT 3.5, por exemplo, e deixar pessoas que usem o seu GPT, a sua aplicação aqui com inteligência artificial, sem precisar pagar nada, o que é uma coisa que falta no chat GPT, né. Então aqui você tem um Showcase, você pode clicar aqui, testar vários GPTs aqui, GPTs não, né, que são inteligentes artificiais, mas são criadas, a maioria delas, com o chat GPT, tem também criadas com aquele outro, que é o Cloud, né, o Cloud, que até hoje não está disponível para o Brasil, mas vamos ver aqui como você pode criar sua própria inteligência artificial gratuitamente. Então você cadastrou, vai aqui em My AIs, aqui eu criei uma com o Mid Journey AI Prompt Generator, que é um gerador de prompts para o Mid Journey, que eu criei lá no chat GPT, e eu usei o mesmo, as mesmas instruções aqui, funcionou perfeitamente, então vamos criar uma aqui, vamos criar essa aqui de novo, só para você ver como cria, e é bem simples, né, é simples, mas também é bem complexo, porque tem muitas outras opções, mas esse tutorial vai ser um tutorialzinho mais básico, então clica aqui em New AI, eu vou abrir aqui até o chat GPT aqui, vou numa MJ Prompt Generator aqui, e vou clicar em Editar para poder copiar as instruções que tem nele aqui, né, que funcionam bem, e funcionam bem na versão 3.5 do GPT também, e aqui você tem essa interface, né, cara, aqui tem a interface de prompt que você pode ir criando, igual você cria lá com o criador do chat GPT, e aqui você testa aqui do lado, né, mas eu gosto já de pegar instruções prontas, essas instruções aqui funcionam bem aqui no chat GPT, então eu simplesmente copio essas instruções aqui desse GPT, e vou simplesmente colar ela aqui, pronto, aqui está colada as minhas instruções, né, que funcionam bem, tem os exemplos de prompts aqui, que ele pega bem, entende bem, aqui tem várias outras funções que você pode usar aqui, várias coisas, dá para você customizar bastante o seu GPT, mas aqui nesse vídeo nós vamos focar simplesmente na criação de um gerador de prompts para o Mid Journey, então estão aqui as instruções, instruções, aqui tem erros, debugger, mas no caso as instruções são simples, né, então não vai precisar disso, e aqui do lado você pode já ir testando no caso, né, aqui no caso não dá para testar ainda, ah não, dá para testar, o prompt já foi injetado, você pode testar aqui do lado, mas aqui tem automations, e aqui sinceramente eu não usei essa parte aqui ainda, né, tem como você criar mais coisas bem mais complexas aqui, mas por enquanto a gente não vai criar vídeo sobre isso, talvez, né, se valer a pena, se esse vídeo tiver vídeo o suficiente, eu crio um tutorial mais completo sobre o Mind Studio, e aqui em Model Settings, que é a parte mais importante, aqui você vai escolher qual modelo você quer, se você quer o GPT 3.5, aqui tem o Cloud 2, tem o Palm, tem aqueles modelos, né, e tem os modelos Premium, que são o GPT 4 e o GPT 4 Turbo, aqui você tem que pagar para usar esses modelos, no caso eu vou deixar aqui o GPT 3.5 Turbo, que é o melhorzinho, eu acho que o Cloud 2.1 é melhor do que ele, mas eu não testei o Cloud até hoje, então eu vou no GPT 3.5 mesmo, aqui a temperatura, né, o mais perto de 0, mais a risca, ele vai seguir aqui as instruções, e o quão mais longe de 0, o quão mais perto de 1, mais ele vai ter liberdade criativa na criação das respostas do que as pessoas pedirem, né, então aqui eu vou deixar no 0.9, que funcionou para mim também, que é o padrão, mas você pode ir testando aqui, colocando os seus prompts aqui do lado, vendo como ele responde as suas instruções, aqui na MaxFondSize, né, o tamanho máximo da resposta vai também do seu propósito, no caso eu quero que ele gere prompts, então eu vou colocar uma resposta aqui, mais ou menos de, sei lá, duas mil palavras, mais ou menos, que é muito mais do que o necessário, né, muito mais do que o suficiente para poder fazer o que eu quero, talvez você crie para o seu site, por exemplo, para ele dar respostas simples, rápidas, né, então você pode colocar respostas curtas, né, respostas de até 100 palavras, até 50 palavras, vai depender do seu propósito, no caso aqui, vou colocar dois mil, mais ou menos, só para a gente ter mais do que o suficiente, aqui tem algumas outras instruções que você pode colocar sumarização, no caso eu não quero, e aqui tem outras coisas vindo aqui no futuro, mas só deixar o padrão que funciona bem, e aqui também em cima você pode mudar o nome, né, você clica aqui em cima, aparece essa, essa paginazinha aqui, né, e aí você vai dar um nome para ele, colocar me journey prompts mesmo, só para testar, você pode dar uma descrição, aí vai aparecer aqui embaixo, nessa paginazinha, simples, mas bem eficaz, aí você pode colocar também seu ícone, né, coloquei um íconezinho aqui, que eu criei no me journey, aqui você pode colocar também uma imagem, para poder ser, quando você compartilhar ele em redes sociais, vai aparecer essa imagem, galeria de previews também, você pode colocar várias coisas, até um vídeo você pode colocar na sua página, mas no caso eu vou colocar só o ícone aqui no momento, aqui eu vou em landing page também, você pode colocar informações aqui, que as informações vão aparecer aqui embaixo, então você pode colocar instruções, para as pessoas usarem melhor o seu GPT, que é bem útil, né, e custom branding, é lógico, você tem que pagar, você tem que contratar um plano, tem um probleminha aqui, que por exemplo, se você quiser aqui em sharing, ok, aqui em embedding, que é a melhor parte, mas infelizmente, só funciona na versão paga, que você pode incorporar, esse GPT, dentro do seu site, então se você tem um site específico, sobre alguma coisa, você pode colocar um GPT, com as informações treinadas, sobre aquele assunto, dentro do seu site, as pessoas podem usar lá, mas você vai ter que pagar, e o preço, não é muito atrativo não, quer dizer, o preço vale a pena, né, dependendo do seu propósito, mas aqui tem a versão gratuita, que tem usuários ilimitados, mensagens ilimitadas, tudo tranquilo, dá para você usar perfeitamente, e por 23 dólares por mês, você pode usar o GPT 4, como um modelo padrão, do seu GPT, do seu inteligência artificial, você pode colocar ele no seu site, e o melhor de tudo, é que você não, a pessoa não vai precisar, se cadastrar nesse site aqui, quando ela entrar no link, do seu GPT, que a gente vai ver agorinha, a pessoa não vai precisar, se cadastrar, para poder usar o seu GPT, tem até um exemplo aqui, desse CityPulse, que você entra nesse site aqui, que é um site, eu não sei se os caras, criaram de exemplo, não sei de quem que é esse site, mas aqui tem o GPT deles, e você entra no site, e você pode usar o GPT, que ele vai descobrir, atividades em cidades, podia ser um GPT, de qualquer coisa, e você pode conversar com ele, sem se cadastrar em nada, que você simplesmente, entra no site, e começa a conversar com o GPT, que provavelmente usa o chat GPT, é o GPT 4, que tira, o que deixa muito útil, para você colocar no seu site, a pessoa entra no seu site, e começa a conversar, com a inteligência artificial do GPT 4, com aquele GPT seu, que foi criado especificamente, para uma coisa, que vai ser útil para você, mas para isso, você tem que pagar 23 dólares por mês, ou 99 dólares por mês, para poder ter mais recursos, mas o problema de tudo, é que você tem que pagar 23 dólares por mês, por aplicação que você criara, que os preços, são por aplicação publicada, por inteligência artificial publicada, ou seja, você criou, uma inteligência artificial, para colocar no seu site, você tem que pagar 23 dólares por mês, se você tem um propósito, que vale a pena, com certeza, vale a pena pagar 23 dólares por mês, mas para mim, no momento, eu ainda não tenho nada, que vale a pena o suficiente, pagar os 23 dólares por mês, o preço, eu não acho que é tão alto assim, eu acho que é justo o preço, né, mas putz, quando eu vi aqui, eu achei que era 23 dólares por mês, para você ter uma conta premium, aqui, uma conta própria, para você criar quantos GPTs, você quiser, mas não, aqui é por GPT, você tem que pagar esse preço, então, aqui, a gente vai deixar sem pagar, obviamente, né, e aqui, você tem um preview, do seu GPT, né, tem um preview aqui, do seu GPTzinho, e eu cliquei ele no open, e ele vai abrir ele, não era esse que eu queria, volta lá, e aqui, eu tenho um preview, posso colocar um preview draft, aqui, né, e essa página aqui, que eu vou ter, ó, é uma página bem simples, mas bem eficaz, né, e tem o open aqui, provavelmente, eles vão mudar o layout, na verdade, eu acho que dá para você mudar o layout, aqui, né, no custom branding, mas, você tem que pagar, mas a página normal, já é bem útil, bem eficaz, bem simples, né, e aqui, por exemplo, nós temos o nosso GPT, eu posso colocar aqui, posso colocar aqui, cria 5 prompts de elefantes, em cenários de terror, em 16 por 9, coloquei prompts errado aqui também, vamos testar com prompts errado, mas, você vai ver que mesmo assim, ele vai conseguir criar, os nossos prompts aqui, para o chat GPT, e, por exemplo, é só eu clicar aqui, copiar aqui, né, e se eu vier aqui no mid journey bot, eu simplesmente, colo aqui o meu prompt, e ele vai funcionar perfeitamente, ele coloca algumas, é, influências aqui, né, porque lá nas instruções, tem para ele colocar influências, para ele colocar de uma forma bem descrita, né, então, dá para você criar bem, aqui, as pessoas podem usar o seu GPT, muito bem, funciona perfeitamente, então, aqui, vamos clicar aqui em publish, né, para publicar esse GPT, vou selecionar a versão gratuita, aqui, né, e ele vai gerar um link para mim, que eu posso compartilhar essa página aqui, que as pessoas vão poder usar esse GPT, mas, o problema é que as pessoas vão precisar se cadastrar, para poder usar esse GPT, mas também não faz tanta diferença assim, mas o fato de você poder colocar no seu site, sem a pessoa precisar se cadastrar, e poder usar de cara, já é muito incrível, cara, mas, infelizmente, tem que pagar os 23 dólares por mês, então, tem que ser uma coisa mais, bem, elaborada, uma coisa mais útil, tem que me dar, pelo menos, uns 50 dólares por mês de lucro, para poder valer os 23 dólares, e aqui, nós temos o nosso prompt, né, que foi gerado por, pelo meu GPTzinho lá, você pode ver que ficou bem legal, elefantes em cenários de terror, isso aqui, só o primeiro prompt, então, funciona bem, funciona tranquilo, né, pôs na proporção que eu queria, essas instruções aqui, que eu copiei e colei lá, não foram criadas pelo criador aqui, do chat GPT, né, eu criei elas, eu organizei elas, usando o próprio chat GPT, o GPT4 aqui, né, elas estão bem, funcionando bem, mas, porque foram criadas por mim, e pelo chat GPT, e não pelo criador do chat GPT, mas, enfim, você selecionou aqui, por que que tá rodando até agora, cara? Enfim, a página travou ali, vamos clicar em publish de novo, vou escolher aqui a versão gratuita de novo, vai agora ou não vai? Agora foi, e agora nós temos aqui um link, né, que você pode clicar aqui em share, e você pode copiar o link, e por exemplo, se eu copiar esse link aqui, e colar aqui numa aba anônima, eu tenho aqui o meu GPT, que eu posso clicar em open aqui, mas, eu vou ter que me cadastrar nesse site, pra poder acessar ele, né, então, se eu fizer o login aqui, por exemplo, com outra conta que eu tenho nesse site, pronto, fazendo o login, eu tenho acesso a esse GPT, e eu posso pedir pra ele criar os prompts, pra mim, ou usar da maneira que eu, que o GPT fosse feito pra usar, né, sei lá, crie prompts de fotografias fitness, e ele vai criar pra mim, os prompts, pro midjourney, no caso desse GPT, né, e, bem legal, cara, funciona bem, os GPTs funcionam bem, né, os prompts funcionam bem, tudo funciona bem, o único probleminha, que não é um problema, é que você tem que pagar os 23 dolinhas por mês ali, pra poder usar da melhor maneira, que é com o GPT-4, e principalmente, sem a pessoa precisar logar, ou se cadastrar no UAI, mas isso aí, você tem que ver se vai valer a pena pra você pagar os 23 dólares, enfim, por esse vídeo é isso, né, um vídeo básico aqui, sobre o Mind Studio, né, do UAI, muito legal, muito útil, o link tá na descrição, esse cadastra pelo meu link aí, que é um link de afiliado, né, se você for pagar os 23 dólares por mês, eu ganho 20% sobre o que você pagar, e se você gostou desse vídeo, deixa um like, quer mais vídeos como esse aqui no canal, deixa um comentário aí, deixa o seu like, se inscreve se você não for inscrito, muito obrigado por assistir, a gente se vê em breve, amanhã no caso, né, porque eu vou colocar vídeo todo dia aqui no canal, e aconteça o que acontecer, não morra.